Música No Mãos à Obra deste programa, vamos criar uma pequena bricolagem relacionada com a decoração. Boa! Então, pesquisei o que é que eu queria. Eu queria umas prateleiras que fossem quadros também. Parece-me bem. Muito bem mesmo. O que eu queria era uma coisa assim, dentro deste género. Portanto, é um quadro, é uma prateleira, é um dois em um. Gosto muito da ideia. Fui ao Blay-Roy Merlin e fui buscar todos os materiais necessários para fazermos esta biblioteca. Ora, então vamos lá ver. Portanto, umas pranchas de pinho pré-cortadas. Certo. Ora, duas. Certo. Temos também molduras. Molduras. E temos molduras de vários tamanhos. Esta já está aqui. Ok, já está a ficar semimparada. Preparada, exatamente. E então, vamos fazer assim. O que é que eu pensei e queria ver se o João está de acordo e se o... Ah, ainda estão aqui umas peleiasinhas. Pronto. Então, a minha ideia era arranjarmos estas tábuas, cortarmos, dentro do tamanho, no tamanho de cada moldura. Portanto, as molduras têm vários tamanhos diferentes. Portanto, assim como temos aqui nestes ângulos. Eu vou percebendo. Pronto. Tem que ser à escala. Para além de serem a largura de cada moldura, também temos que ver a frente da prateleira, para não ficar uma prateleira muito profunda e depois não ficam à escala, não fica esteticamente, não fica bem. Portanto, temos que acertar esse tamanho. Vamos ensaiar e vamos ajustar o tamanho a cada uma. A minha ideia era, e agora o João vai-me ajudar, vamos cortar, como falado, vamos cortar estas prateleiras e vamos colocar estas peleias para suportar na parede e depois vamos colocá-las diretamente na parede e a moldura encaixa, entra dentro das prateleiras. Portanto, os passos vão ser tirar a medida da moldura, cortar as prateleiras à medida certa em largura e também em profundidade, para não ficar muito fundo e também não caírem com facilidade. Exatamente. Está feito. Além disto, estou a ver aqui uns sprays. Então, eu queria, podemos fazer esta bricolagem com as molduras que já existem, com branco, com preto, cor de madeira, mas eu neste caso queria arranjar uma cor que fosse ao encontro do, 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 cor do projeto. Ok. Portanto, eu escolhi este spray em azul, pronto, que tem a ver com a cor do projeto. Portanto, vamos limitar a moldura em azul. Certo. E depois, as madeiras, vamos dar uma pequena, uma velatura em carvalho, porque todas as outras madeiras que estão no, 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 no projeto são mais em carvalho, portanto, eu acho que este pinho não entra tão bem, então também vamos dar esta velatura, mas podemos sempre manter o pinho. Hum. Portanto, foram opções que eu, que eu quis criar para enquadrar-se com o tema do projeto. Nós, em relação à velatura, temos uma vantagem, porque estamos a trabalhar com madeira de pinho e, portanto, o pinho é excelente para darmos tom. Se for ao contrário de um tom, de uma madeira escura para uma clara, já é muito difícil ou impossível. E, portanto, agora só falta uma coisa. Mãos à obra! João, o que eu gostava mesmo era que a prateleira não tivesse uma grande folga em relação à moldura, portanto, aqui nas laterais, nós temos... 29 centímetros. 29. Eu acho que o que é ideal é o 28 e meio. 28 e meio fica ali 2 milímetros para cada lado. Sim, exatamente. Para mim está ótimo. Então, João, já está... já encaixa dentro da moldura. Ok. Pronto. Ela vai ficar assim junto à parede com os players e agora temos que ensaiar aqui a profundidade. Como podem ver, isto está muito desequilibrado. Temos muita moldura, muita prateleira para a freio. Portanto, eu acho que por aí, por aqui... Aí, então, vamos marcar por aqui. Acho que sim. E são 12 centímetros. 12 centímetros. Vamos lá ver só para... Então, deixe assim. Aliás, até podemos ver aqui o que é que também... 12 centímetros é isto, assim. A play S, a Teresa. É esta. Esta dá para 12 centímetros de profundidade e isto é fundamental. Isto é o que vais segurar a... Não, aí a medida está perfeita. Pronto. Isto também não é só pedir, também é ajudar. É verdade. Eu gosto destas coisas também. Então, e agora? Então, agora vamos colocar na parede já. Ok. Para mim, e a primeira moldura? Não, João. Primeiro vai a primeira prateleira. É, não vai a moldura? Então, e depois vai dificultar o seu trabalho. Como é que depois vai a parafusar a prateleira à parede, se já lá tem a moldura? Você tem razão. Nós fazemos milagres, mas tem razão. Para fixar as prateleiras, vou usar uma torna para fazer os furos de 6 milímetros. Depois vou colocar as respectivas buchas de 6 milímetros e os parafusos. Para a moldura, é muito simples. Dois preguinhos de aço pequeninos e assento a moldura em cima. Bom, a primeira fase da bricolagem está feita. Agora só falta o acabamento. Spray ou velatura. O que é que você quer dar? Eu quero dar spray. Não, você dá a velatura. Não, não, eu vou dar spray. Isto aqui. Bem, como eu sou um gêntum, as senhoras escolhem. Eu dou spray. Não, eu dou a velatura. Está certo. Acertou. Nunca esquecer. Em todas as superfícies a pintar, convém passar lixa. A lixa é muito importante. Porque a superfície vai ganhar umas micro-fissuras onde a tinta se vai agarrar. E, portanto, temos a certeza que a pintura vai ficar boa. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto